E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita, ela é especial. Ela vai para um dos nossos seguidores, ela vai para o Pedro Alves, que mandou uma mensagem pedindo para fazer uma receita de ketchup. Então nós vamos fazer essa receita para ele. Me contou uma história, no privado, na rede social, que um dia desses foi fazer um pastel ou uma coxinha em casa, na hora de comer, foi procurar o ketchup. Cadê o ketchup? Não tinha ketchup. Aí ele ficou revoltado. Aí ele pediu, faça um ketchup para a gente, fácil e rápido. Então, essa é a de hoje, um ketchup. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal, você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também deixe o seu comentário, deixe a sua receita predileta para a gente procurar fazer aqui também, ok? Então vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui três latinhas de extrato de tomate de boa qualidade. Aqui nós vamos estar utilizando, a cada latinha dessa que nós estamos utilizando aqui, ela tem 340 gramas. Aqui nós estamos fazendo três medidas, ok? Então três latinhas. Então aqui nós temos o nosso extrato de tomate. Nós vamos acrescentar esse extrato de tomate, 300 ml de vinagre de maçã, que é um vinagre de boa qualidade, ok? Vamos acrescentar aqui também, uma colher de cebola ralada. Essa cebola sem água, ok? Vamos acrescentando essa cebola. Porque tem muita gente que não gosta de sentir o pedaço de cebola na receita. Então aqui ela vai raladinha, ok? Vamos estar utilizando também duas colheres de sopa de açúcar refinado. Por que o açúcar refinado? Porque ele não deixa nenhum carocinho no nosso ketchup, nenhum gruminho, né? E também vamos utilizar uma colher rasa, uma colher de sopa rasa de sal, ok? E também, opcional agora, uma pitada de pimenta do reino da sua qualidade. Aqui eu vou estar utilizando uma pitada de pimenta do reino branca, moída, ok? Agora, finalizando a nossa receita, nós vamos misturar todos esses ingredientes bem e voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá! Então, pessoal, fazendo uma observação na nossa receita aqui, eu havia colocado três latas de extrato de tomate, 300 ml de vinagre de maçã, só que eu coloquei somente duas colheres de açúcar refinado. Mas no total são seis colheres. Então, vamos colocar aqui mais quatro colheres de sopa de açúcar refinado. E também, vamos colocar mais duas colheres rasas de sal. Aí sim, a nossa receita agora está certa. Agora, vamos misturar bem esses ingredientes para absorver todos os sabores dos nossos temperos. Então, para cada lata de extrato de tomate é 100 ml de vinagre, duas colheres de açúcar refinado e uma colher rasa de sal. e a cebola ralada aí é a critério de cada um. Eu prefiro ela menos picante de cebola. Então, continuo utilizando uma colher. Ok? Aí vai a critério de cada um. Agora, vamos misturar bem todos esses ingredientes. Vamos lá! Então, pessoal. Aqui, ó. Olha que cremosidade. Que textura do nosso ketchup. Que maravilha! Aqui também fica opcional, pessoal. Quem quiser acrescentar um sabor defumado, colocar uma fumaça líquida aqui, uma gotinha de pitada de fumaça líquida, fica maravilhoso também aquele sabor defumado, tá? Então, aqui, finalizado, ó. Misturamos bem. Olha que textura. Agora, o que nós vamos fazer? Passar esse ketchup para os nossos frascos. Olha aqui. Vamos lá, ó. Olha que maravilha. É um aroma maravilhoso. Aqui nós vamos colocá-lo todo no pote. E voltamos, pessoal, mostrando o resultado da nossa receita. E degustando essa maravilhosa receita. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Finalizada a nossa receita. Os nossos ketchup nos potes. Agora, é hora de degustarmos a nossa receita com uma bela batata frita. Ó. Vamos lá. Ó, que maravilha. Ó. Ó. Batata frita tem que ter bastante ketchup. Então, vamos degustar a nossa receita. Hum. Que maravilha. Hum. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse ketchup tem um sabor todo especial. E foi feito com muito carinho para você, Pedro Alves. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Ok? E não deixa de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você que não é inscrito no nosso canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Dê um like nos nossos vídeos. E deixe seu comentário em cada um dos nossos vídeos. Que é muito importante para a gente. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.